Ah, o amanhã é uma caixinha de surpresa Ah, o amanhã, por mais que eu não queira Relibera a minha sorte, pode até ser minha morte, não que eu me importe Preciso de um norte, tenho que ficar mais forte, mesmo que eu não goste O amanhã vai chegar, não me importe o que eu tentar, preciso que me solte Não sei onde vou estar, nem se vou chegar lá, não preciso que me escolte O amanhã é misterioso, é a faca no pescoço, o fundo do poço O amanhã é o fim da linha, o início do fim do dia, a esperança da vida O desejo de trazer paz, de conseguir fazer mais, do que o amanhã traz O amanhã é sutil, espero não ser fútil, no amanhã O amanhã pode ser melhor, seja junto, seja só, seja como for O amanhã é um passarinho, procurando o seu ninho, escondido numa flor Chega lá, oh, tá gravando não?